De dentro da minha viola sai seu canto, Brasil Da chapa do meu fogão sai seu sabor, ó Brasil No galope do meu cavalo, atravesso o meu sertão Até onde a vista alcança, tudo é só plantação Tanto gosto da invernada, causa até satisfação Na cozinha da fazenda, a dura frente e montão Muita moda de viola que nos toca o coração Este é o país que ama, no mundo não tem outro igual É o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal É o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal Meu velho fogão a lenha, quanta lenha já queimou Pra passar o cafezinho e preparar o bom almoço Eita minha comadre, meu compadre, amigo de todo o Brasil A eu aqui pedindo licença pra entrar na casa de vocês Para mais esse programa, nesse domingo gostoso 11 horas da manhã, pra todo o Brasil Esse Brasil grande, terra de tom, terra de tunico, terra de tião Como diriam meus compadres, é o Missarte Renato Teixeira Hoje nós estamos num programa especial Um programa, hoje não tem cavalo na janela Hoje o tunico não está Porque hoje eu estou numa cozinha muito especial Minha comadre Eu estou sendo recebido aqui na casa de Sérgio Reis De Ângela Ei, Bavine Seja bem-vindo Oh, meu Deus Ângela Ó, grande prazer nosso Prazer é nosso Quando falaram Ah, você vai fazer uma visita de compadre na casa do Sérgio Reis Falei, vamos inaugurar aquele fogão, ué É interessante que eu quando vou lá no Rancho Comanche No seu programa Apaixonei no fogão Eu fotografei, filmei, liguei pro Zê Manda o desenho, manda a medida Eu quero fazer igual E fiz igual Aliás, agradecer o nosso amigo lá de Campinas Que fez aquela grade pra pendurar as carnes lá O paneleiro O paneleiro Ficou bonito demais Tá um pouco alto aqui Eu sou mais alto que você Mas depois eu vou baixar Tá bom? É isso E hoje recebendo você aqui É uma honra pra mim, pra Ângela Pra nossa família Certeza A honra nossa é toda minha Você receber toda a nossa equipe Que é um bocado de gente, né Vamos ali, ó Olha ali Olha os caboclos Olha o bando de vagabundos Olha aí, ó Olha quantos caboclos ali Nossa senhora Tudo com cara de fome, olha lá É lá, mas eles vão comer O que você faz fazendo hoje? Ô compadre, ó Eu vou fazer uma coisa que eu acho que você gosta muito, hein Ah Eu gosto de qualquer trinco que você faz Não, mas eu vou fazer uma carne de costela Com mandioca Que é uma vaca tolada a minha moda Nossa senhora E aqui no fundo, Sérgio Olha aqui, ó Outra coisa que eu sei que você gosta Sabe aquelas Aqueles feijãozão, vamos lá Aquele feijãozão branco A fava A fava A fava branca, né É a fava branca grandona Nossa senhora Eu vou colocar nela daqui a pouco também Um Uma abóbora cabochã Vou chegar uns temperos ali Aqui no arroz No fundo tem um arrozinho Mas eu enquanto Eu comecei aqui o programa fazendo um cafezinho Esse café é o seu, né É Esse é o meu Paulinho, dá aqui pra mim, quero ver Mas o café é meu Mas eu vou ser Vou Ó, 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 ó Eita Café Paulinho, Deus me bela Eu sou privilegiado, viu Paulinho Eita, meu compadre Nossa senhora E esse pó é do bom, hein É bom, é 100% arábica Que legal Gente, eu vou servir um café pra vocês Enquanto isso, vocês vão cantando uma moda, hein Então vai O que nós podemos ouvir pra começar esse programa? Boiadeira errante Amo a dona bonita do Ted Vieira Eita Chique nojo Grande sabor do Brasil Bastou no Brasil Beleza Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiade errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu, 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 eu Eu vou cortando estrada Eu vou Tocando a boiada Eu, 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 eu Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com capricho, José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alteróis Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa vez É perigual Olhe na janela Ue, eu, eu Eu vou Que linda donzela Ue, eu Olhe na janela Ue, eu, eu Eu vou Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixo meu gado passar, ouvir com a minha sina Cano abaixada, quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena que eu busquei lá em mina Ela é culpada, eu viver nas estradas Ela é culpada, eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lace um estiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha, pra viagem continuar Com destino a Goiás, ao eu, 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 eu Deixei em Minas Gerais Com destino a Goiás, ao eu, 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 eu Deixei em Minas Gerais Com destino a Goiás, ao eu, 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 eu Você já fazia a parte lá de trás ou não? Há 35 anos atrás eu o conheci Ah é? Foi quando ele me convidou pra cantar com ele na banda Que maravilha! E Bavini, 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 que orgulho você ter um paizão desse aqui Ah, eu só aproveito, né? O Bavini é o meu filho mais velho, o Marco E ele aqui produz, dirige o meu DVD Sérgio Gueses e Filhos, Violas e Violeiros Eu tinha operado o cérebro 13 dias depois Nós fizemos o DVD, 13 dias depois Botei o chapelão na cabeça, com 70 grampos embaixo E fizemos um DVD lindíssimo, né? Foi um dos melhores DVDs que nós fizemos, né filho? Foi o Marco, né? Depois dali, foi em 2000 Não, foi você, o Marco Seu nome é Marco, foi você mesmo A gente, desde lá, tô há 20 anos tocando com o senhor Por causa daquele DVD, né? Foi em 2000, pra 2001 A gente já tá em 2022 O tempo passa rápido E agora a gente tá preparando um DVD novo Que é praticamente a fotografia do show atual É o show atual, gravado em DVD Que a gente vai gravar em janeiro aí E o Marco tem dois grampos latinos como produtor Porque ele fez a produção do Amizade Sincera Eu e o Renato Teixeira E nós fizemos dois DVDs E ele foi o produtor e ganhou dois grampos Quer dizer que é um vitorioso, graças a Deus Nossa, depois nós temos muito que prozear ainda Falar mais do Vavino Que, aliás, canta bem também, né compadre? Sim, mais ou menos Ele tem suas qualidades Gente, eu vou fazer o seguinte Se eu não começar a temperar esse trem aqui Nós não vamos andar Eu vou... Ou seja, João Nós inauguramos, acendemos hoje Pela primeira vez do seu fogão a lenha É Mas assim, nós vamos fazer a inauguração Oficial Da primeira comida nesse fogão É assim, esse barulhinho aqui Assim que começa, ó Ixi, mano É chiadão bonito É alho? É alho Alho Gente, enquanto eu vou começar a temperar esse trem aqui Vamos cantar mais uma volta Vamos cantar mais Enquanto ele tempera Lá temperamos vocês aí em casa Vamos aí Escolta de Bagalú Escolta de Bagalú 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Voltando pra minha terra, eu renasci Nos anos que fiquei distante, acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola fina e na voz do etro perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande, só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira, amado o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Corvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, peito menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir sabia cantando e a juritim E a felicidade de um bem que vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira, amado o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Corvalho da noite deste meu lugar Eu fico inspirado aqui, eu vou colocando as coisas no ritmo da moda Gente, eu vou... Pra quem ligou a televisão agora, aí na sua casa Eu estou num programa muito especial hoje Na casa de Sérgio Reis, da Ângela e do Bavini Aqui, né, fazendo um programa em família hoje, né, compadre? É a casa de você, nós somos uma família Nós vamos ter muito que prosear, né, Sérgio? Temos muito... Fica três dias fazendo programa aqui Domingo, segunda, terça, vai até quarta-feira E hoje é um programa especial Minha comadre, meu compadre, amigos todo do Brasil Um minutinho só, um minutinho apenas E voltamos com o nosso programa Canto e Sabor do Brasil Vou tocar minha viola Pra te agradar Acender o meu fogão Pra você vou cozinhar Meu tempero é tão bom Que você pode gostar Eita! Estamos indo em volta com o nosso programa Canto e Sabor do Brasil Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui, uai Eita! Já dizia que é um carreiro? É... Pessoal lá em casa Uai! Que eu não posso ir É isso aí? Eita! Belo tom, hein? Começando... Cabemó Não, mas vamos cantar uma mais leve Então, vamos fazer o seguinte Vamos abrir esse bloco cantando Mas eu ia pedir pra vocês cantarem Depois não é prazer Enquanto eu vou colocar Emendar umas mandioca Chico Mineiro Que tá É, vamos homenagear Tonico Tinoco, né? Saudosos amigos Eu, quando tinha 10 anos de idade Eu gostava de ouvir Tonico Tinoco Muita gente pensa que eu caí de paraquedas Na sertaneja Não Minha mãe nasceu no Rio de Janeiro Era carioca de Laranjeiras Meu pai era de Osasco Não tinha nenhum parente no interior Mas eu não sei porque Eu gostava das violas Do timbre da voz Tonico Tinoco Com 10 anos E eu ficava ouvindo Era o programa Nabani Na beira da tuia Na beira da tuia É terça-feira Minha gente Inter lá Nós voltemos aqui cantar E o tempo passou Eu fui pra Chantecler Uma gravadora sertaneja Gravei de tudo Depois entrei no sertanejo E tive a honra De conhecer Tonico Tinoco Cantar com ele Recebê-los Cuidar deles Até o último suspiro Você sabe que Você falando dele Eu tive o prazer De conhecer um deles O Tinoco É O Tinoco Tinoco era Aliás tem até uma coisa Que eu conto muito Que eu tava cozinhando Fazendo uma comida Pro Tinoco E eu tava com uma panelinha preta Fritando um bacon É Pra jogar no arroz Então Eu fritei aquele bacon Na panelinha preta Assim Falei Tinoco Olha agora Vou jogar esse bacon Aqui no arroz Eu peguei os bacon Joguei no arroz Ele olhou aquela panelinha Com gordura Falou assim Paulinho Jogar um ovo aí agora É 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 Então a nossa homenagem Ao Tinoco E as pessoas da família Que estão assistindo aí Nosso carinho Vamos lá gente Chico Mineiro Chico Mineiro Fizendo a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o rapatá Viajamos muito cima Pra chegarem por o fim Aonde passamos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse O Chico foi bailar Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque a gente era unir Quando vi seus documentos Me contou o coração E saber que o Chico Mineiro Era meu Era meu Legitimo Irmão Eita coisa bonita Gente Gente, eu vou Olha que eu estou ali Nos meus reinamentos É Que a coisa é nova Eu estou chegando Misturando os poucos Vamos aprumar mais uma moda Vou cantar agora Eu, o Bavini e a Ângela Vamos cantar Raro É uma música que ele fez Junto com o Renato Teixeira São parceiros Música bonita Para vocês conhecerem Vamos lá Depois da prozeia, Bavini Eita, Raro Marcão Bavini Ângela Reis E Sérgio Reis Canta e sabor do Brasil Aqui na casa Da família Bavini Merecer Ir mais longe Conquistar A consciência Quem viver Será Decidir Coisas da vida Se arriscar Pagar o preço Junto com você Tua razão Mas um caminho Isso é raro É a razão De viver Não se apaga Não se esquece É pra sempre Cada um Tem seu caminho Lá no fim Bora o destino Vamos caminhar Tuas almas Um caminho Isso é raro É a razão É a razão De viver Não se apaga Não se apaga Não se esquece É pra sempre Cada um Cada um com Suas asas Nossos sonhos Nossos sonhos Doas almas Doas almas Doas almas Um caminho Doas almas É pra sempre É pra sempre Estou lá na minha Cozinha de fazenda Estou numa Visitinha de compadre Aqui na casa Da família Bavini Um programa bem familiar Com Sérgio Reis Ângela E Marco Marco Bavini Qual é o nome do dono Do Comanche É o Heitor Ele chegou Veio aqui O Heitor está aí Quando falou É um monte de vida Está fazendo lá Por quê? Porque eu fiz um fogão Igual o seu Heitor Copiei tudo que é seu Lá do Rancho Comanche As medidas Igualzinha Tudo igual O paneleiro Igualzinho E tem o SR Lá em cima É o como é o nome Lá não me lembro Mas ele Lá de Campinas Lindolfo 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 Abraço pra você Lindolfo Obrigado Tá tudo aqui Tudo que você fez Pra mim de presente Chique luxo Mas eu vou voltar mais Vai Acabou lhe voltar Prazer receber vocês aqui E eu fico impressionado Com o seu talento E eu já tive no seu programa Lá no Rancho Comanche Você chora Você interpreta Você é um artista Então eu queria que você Declamasse Uma música agora Em especial pra mim Pra Angela Pra o Marco Pra nossa turma aí hoje E pra quem tá lá em casa Porque eu sei que eles gostam Escolha um verso teu Um poema O problema é teu O problema é seu Eu não mando nada Só peço Qual é o modo que você vai cantar? Vou cantar O Filho Adotivo Eita É Já que nós estamos aqui Num clima de família Aí Bavini tá aqui Paesão aqui do lado Né Eu há muito tempo Eu ganhei um Um Festival Falando um poema Sobre meu pai E o que mais me emocionou Foi quando Eu entrei pra falar E tava sentadinho na frente Aí o bicho pegou Meu padre É ruim Mas E não é dia dos pais Mas é um poema Que cabe aqui Você que representa Os pais Da música setaneira É o pai da música setaneira Saudade do meu pai Eita E a vocês Que estão em casa Aqueles que perderam o pai Com essa covid Que matou tantos pais E com o nosso respeito E com o nosso carinho Vamos lá Papai Está tão velhinho Tem as mãos brancas E compridas Parecendo a sua vida Longa vida Que se esvai Eu me lembro Quando o moço De uma atlética Espeutez Ah Tinha força por três Menino Eu ouvia dizer Que você era um gigante E eu ficava radiante E também me agigantava Porque todas as manhãs Eu quentinho no alvo do casalho Ao sair para o trabalho O gigante me beijava Sua grande mão de ferro Parecia leve, leve Naquela carícia breve Que da memória não sai Depois um beijo em mamãe E o meu gigante partia E toda a casa tremia Com os passos de papai Mas hoje o seu retrato Muito moço Muito antigo Se parece mais comigo Do que mesmo com você Você já lembra, vovô? Na medida que se envelhece Também vai se parecendo Com mamãe Você se lembra, papai Quando mamãe de repente Caiu na cama doente Era o pai quem cozinhava Tão grande Desajeitado a barrer Quando eu via de avental Eu rio Eu rio E mamãe chorava Eu quis deixar o ginásio Para ajudar meu pai cansado Mas tal não aconteceu Meu pai disse essas palavras Elas são um operário obscuro Mas tu terá futuro Será melhor do que eu Eu? Melhor do que este velhinho A quem deu o pão e o estudo Que é pobre Porque deu tudo A família A pátria E a fé Meu pai Com todo o diploma Com toda a universidade Quisera eu ser a metade Daquilo que você é Pois saiba Que entre os amigos conversando O meu assunto vai girando Girando E no seu nome recai Da sua força Tua bondade Todos veem que a minha glória É ser filho de meu pai Um dia eu fui tomar banho Num rio que estava cheio Ah, quando a correnteza veio Eu vi a morte aparecer Mas papai saltou dentro d'água Nadando mais do que um peixe E salvou-me e disse Não deixe as mamães saber Assim foi o meu pai O forte que respeitava a fraqueza Nunca humilhou a pobreza E nunca a riqueza humilhou Estava bem com os homens E com Deus Estava bem Nunca fez mal a ninguém E o que sofreu Perdoou Perdoe-me então Se falam daquilo que não se esquece E a minha voz estremece Há uma lágrima que cai Hoje sou eu o gigante E você o pequenino Hoje sou eu que me inclino Papai A bênção, papai A bênção, papai Com o sacrifício Eu criei meus sete fios Do meu sangue eram seis E o peguei com quase um mês Fui viajante, fui goceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais iguais Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento A meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Que dou muito trabalho Sei que às vezes Atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo no vazio Hoje vivo no vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honest Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas frases Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do paz Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as manas Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa Que o seu neto vai chegar Que alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotir Que a este velho amor Faz assim, não? Faz assim que a gente chora É... É a música É uma realidade Um pai adotivo, um filho adotivo É uma realidade Meus respeitos, minha admiração A você que já adotou um filho Que deu amor a essa criança E a você que foi adotado E recebeu esse amor Deus sabe o que faz Música E dentro da minha viola Sai seu cão do Brasil Na chapa do meu pulcão Sai seu sabor, ó Brasil Eita! Vem que fula Voltando com o nosso programa Cão do Sabor do Brasil Com a viola, a canção e a esperança Nas minhas andanças um canto surgiu E assim eu fui cantando pela estrada Como é bonito esse meu Brasil Rimou né? Rimou É Os velhos sim bom Até dá pra fazer umas moda né Eita! Aqui o trem Ó Aqui eu jogo um pouco Deixa cair um pouquinho Pra... Aguçar o cheiro da coisa Olha só Que nós vamos chegando devagarinho aqui Pra vocês eu trouxe o sanduíche mortadela, tá? Eita! Aí aí Ó Eu vou aproveitar já Antes da gente prozear Eu vou pegar esse feijão aqui Feijão fava Esse feijão fava Ele é bonito hein? Olha aí Bonitão Vamos carcar aqui uma abóbora cabochão dentro também Eita! Vamos ver o que vem aqui É temperada com bacon Com calabresa Abóbora cabochão Você que tá aí em casa só fica mesmo Aí Mas por que que eu não tenho fogão desse na minha casa? Faça 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 Olha aqui ó A obra Vamos cantar o xalão Ei! Xalão! Lá vai a xalão Bem longe se vai Lá vai a xalão Bem longe se vai Lá vai a xalão Em caráguas Que vai Lá vai a xalão Xalão Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando Meu amor E assim ela se foi e nem de mim se despedir A xalana vai subir lá na curva do rio E se ela vai magoar, eu nem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Vai, Luizinho! Luizinho, nosso gasteiro! Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim? Não, tá bom! Tá ruim! Que grato, eu feri o seu pobre coração Arrum! Êêêê! Bonito demais! Beleza, coisa linda! Com essa banda aqui, muito bom! Bom demais! Já viu, né? O Rui Maurício fez uma moda bonita! É, pelo menos que nós perdemos o Rui Maurício agora, esse ano passado Acho que esse ano morreu Ele faleceu, agora há pouco, mas... O opositor bom, ele fez a música Serafim e Seus Filhos É a história de uma família nordestina Que assaltavam no... Aquela folclore que tem no Nordeste Então, Serafim e Seus Filhos é um clássico Que ele deixou pra nós e eu peço licença pra cantar pra você É bonito demais! Tá bom? É isso aí, minha comadinha! Vamos lá, Vinícius! Serafim e Seus Filhos! Rui Maurício! Rui Maurício! Canto de sabor no Brasil! São três machos e uma fêmea Por sinal, Maria Que com todos se parecia Todos de olhares perto pra ver bem de perto Nem de muito longe é que vinha Filho de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarinha Errou O João quebra como Maneque de Lourenço e Maria Noite alta de silêncio E lua Serafim O bom pastor de casa Saia Dos quatro meninos Dois levavam rifles Outros dois levavam fumo e farinha Quando menos de os campos verdes Estão quixões De nosso deserto E agora Serafim, Bonicórdia Maneque de Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço Dos quatro mais novos Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim jurou vingança Filho meu não dança Conforme a dança E mataram o Lourenço Em noite alta de rua mansa Todo mundo dessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Seu irmão Maria E os outros dois Matou Só de medo Serafim Depois que viu O filho do bisó Perdeu o juízo E morreu sete vezes Até abrir caminho Pro paraíso Até parece que não é tão num show É um show Aqui é um show Nós é um show Como diz o Caipino Ô Ângela Fala de algum jingle Que você gravou aí McDonald's Talvez muitos da banda Não lembrem Que são jovens Mas muitos Big Mac Do McDonald's Soufflé Coca-Cola Colgate Cervejas Vocês aí Manda a grana Desse comercial Falando de todos os produtos Aqui E por isso Eu fiz vários vocais Para artistas Todos da época Que eu gravava Todos sem exceção Desde o primeiro Do Zezé de Camargo Luciano Primeiro do Daniel João Paulo e Daniel CD Primeiro do De todos eles Rick Renner Jean Giovanni Sérgio Reis Sérgio Reis Não foi o primeiro Mas fiz Foi o último É Não deixei mais ela cantar Só com ele Brincadeira Eu tô só Já tô até sarpicando Aqui Você tá pondo o que aí? A sarsinha A cebolinha Aqui daqui a pouco É a questão De você cantar Mais uma Uma duas modas Que nós vamos almoçar Como é que falava O Zé Leôncio? O Zé Leôncio? Não Eu não queria falar assim Canta Cavalo Preto Como é o nome Desse violeiro aí? Lucas Tornese Lucas Tornese Marca esse nome Que ele é bom violeiro Ele parece que sabe Aquele lá de Dom Rondon Lá do Diego de la Mancha Metido que saiu Coisa assim Do Zorro Não era bem assim? Fala Filho do Zorro Toca a viola Cavalo Preto Vamos lá Vamos negar Vamos lá Cavalo Preto Eu tenho um cavalo preto Por nome de ventania Um laço de doze braças No coro de uma novia Tenho um cachorro bragado Que é pra minha companhia Sou um carro de um cavalo preto Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro A outra irmão Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei no boi carneio Tenho dois pelego grandes Que é por alã de carneio Um me serve de colchão E outro de travesseiro E outro de travesseiro Com a minha capa gaúcha Eu me curo o corpo inteiro Tá ruim 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 Adeus que eu já vou partindo Vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Quando eu passo com o meu pingo Deixo o lastro de saudade Nossa homenagem a Benedito Rui Barbosa Ê! 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 Ganha o ator de novela, né? Ê! Uma dona bonita Eu e o Alme Sato devemos Nossa carreira a Benedito Rui Barbosa Verdade é essa Eu desde o Paraíso Mantanal Rei do Gado E todas elas Então aí É uma coisa boa pra gente, né? Você Angela Nós estamos chegando já No final do programa Nossa Eu estou maravilhado de estar Gravando aqui nessa casa hoje A gente está muito feliz Nessa família Na família Bavim Que é tão querida aí Desse Brasilzão afora aí Obrigada E está aqui do lado do Do meu compadre Que além de Da gente ser amigo É um artista Que eu admiro muito Todos nós E aquele que Está sempre com o coração aberto Para aqueles que estão precisando Ali na frente Não é mesmo, Sérgio? Isso é outro Somos nada aqui, rapaz Quando você tem Começar até aquela música Todo mundo Um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Um dia você nasce E no outro você morre Para que essa ganância Dinheiro E não atende Aqueles que precisam Eu já fui atendido Quando eu preciso Sou socorrido Na hora por amigos Por que Não fazer o mesmo Para o meu semelhano A verdade é essa E se eu fizesse Uma pergunta Para você Se tem alguma mágoa Na vida Você vai falar Que não tem Mágoa de boiadura Antigamente Foi na conta Ô Bavim Obrigado hein cara Por você estar aqui junto E a porta da A porta da cozinha Da fazenda Lá do Canto Sabor do Brasil Sempre aberto Vamos lá Né Zé Val Bavim Para fazer um Mostrar só as modas dele Lá Obrigado Obrigado pelo carinho Com o pai Sempre que você tem Com a gente Muito gostoso isso aqui Obrigado Parabéns hein Nossa E vamos logo Eu quero comer aquela Aquela mandioca Essa casa nunca mais Será a mesma Vai ficar essa energia Maravilhosa É verdade mesmo Essa casa vai ficar Uma energia maravilhosa Uma coisa que Só nós que estamos aqui Sentindo Vocês estão em casa Estão percebendo A nossa emoção Nosso carinho Nosso prazer Estar fazendo esse programa Isso não é um programa É uma reunião de família Vamos almoçar lá em casa Vamos Mas vai lá Vai cozinhar pra mim Eu tenho um fogãozinho Mais ou menos lá Olha aí ó É assim que a coisa funciona E tá inaugurado O fogão além Tá Realmente Gostou Tava desesperado mesmo Então Quando quiser Que eu faça Alguma outra comida Diferente Só chamar Eu tô na semana Tchau Eu acho que eu mante Vocês só já eram Eita Meu Deus Brincadeira Gente Ó A minha parte tá aqui Obrigado rapaziada Banda de responsa Né Obrigado Obrigado mais uma vez Ângela Canta Nessa casa tem porteira Piga de mim Piga de mim Piga de mim Nessa casa tem porteira Piga de mim Piga de mim Piga de mim Piga de mim É isso aí Eita Minha comade Meu compadre E amigo de todo o Brasil Estamos encerrando aqui O nosso programa Canto e sabor do Brasil, esse programa especial aqui na casa de Sérgio Rey, de Ângela e de Marcos Davini. Gostoso demais! Semana que vem tem mais, minha comadre. Cante Sabor do Brasil, também pela Rádio Nacional, domingo das 6h às 7h da manhã. Até semana que vem, meu compadre! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho